Encarregado com calcário, tombou no bairro Lavrinhas, na cidade de Lavras. Dá uma olhada. A carga de calcário ficou completamente espalhada pelos trilhos. Alguns dos vagões ficaram retorcidos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a empresa responsável pela ferrovia Centro-Atlântica, os vagões tinham saído de Arcos com destino à Volta Redonda, no Rio de Janeiro. As causas do acidente serão apuradas. Nossa, que imagem. Eu vi no final de semana esses vídeos. Fiquei impressionado. Impressionado. Olha isso. Olha, descarrilhoso.